Como escritor que nasceu, cresceu e morreu na miséria, alcoólatra e desprezado pela crítica do seu tempo, se tornou um dos maiores escritores não apenas da literatura gótica e de horror, mas também da própria literatura universal. E aí, tudo fantástico com você? 2019 marca os 210 anos de nascimento do grande mestre da literatura gótica e de terror, o norte-americano Edgar Allan Poe. E é lógico que o Fantástico Cursos, já que a meta aqui é sempre levar a fantasia, o gótico e a ficção científica a sério, não poderia deixar de fora uma série contemplando o grande mestre da literatura. E é por isso que hoje não tem o vídeo da série Bruxas, mas não se preocupa que o próximo vídeo vai ser da série Bruxas. Eu estou aproveitando justamente para fazer esse vídeo hoje, já que foi no último sábado, dia 19 de janeiro, que aconteceu o aniversário do Edgar Allan Poe. E para isso, nesse vídeo aqui, a grande questão é por que Poe é pop? Já que é o começo da série, você já sabe o que eu faço. Eu vou mostrar para vocês os livros, a base que você, que é grande admirador de Poe, caso você queira conhecer um pouco mais, pode usar esses livros para se aprofundar desse universo, desse mestre da literatura. E também são livros que ajudam a gente a responder essa questão por que o Poe é popular. E é isso que eu vou fazer. Eu vou abarcar grandes aspectos. Por exemplo, o Edgar Allan Poe é pop porque ele é um escritor à frente do seu tempo. Poe, por exemplo, ele sempre descrevia mulheres, mulheres que eram evanescentes, mulheres etéreas, mulheres que sempre foram mais poderosas que os homens. Os homens sempre são diminuídos diante das mulheres de Poe. E isso reflete não apenas a questões ligadas à própria vida dele marcada por tragédias, mas também tendências que vão se desenvolver posteriormente no simbolismo. Ou seja, o Edgar Allan Poe é um antecipador de movimentos como o simbolismo. O Poe é pop também porque ele não escreveu apenas literatura de terror e horror. Algo que a gente sempre lembra quando o nome dele surge, né? Mas também ele é o criador do romance Detetives. Ele também explorou temáticas ligadas à ficção científica. Isso a gente também vai ver na série. Também o Poe é pop porque ele conseguia trabalhar o elemento do terror, construir o elemento de aterrorizar sem usar as convenções normais da literatura gótica de terror e de horror do século XIX. Tais como lobisomens, demônios, fantasmas. Não. O que o Poe fez foi explorar os mistérios da mente humana. Então é isso que a gente vai ver. O Poe é pop porque ele inovou e renovou a literatura gótica no momento que o próprio gótico na Inglaterra estava saturado por vários cristês do século anterior. E por isso a gente vai ver também como o Poe soube explorar, soube criar uma atmosfera de terror sobrenatural usando os distúrbios, as taras, as doenças do seu tempo, como a catalepsia, como a taforfobia, dentre outros distúrbios e termos do período. Poe também é pop porque ele é um escritor que construiu a sua narrativa fantástica, é um escritor sempre relacionado à literatura fantástica, sem usar as convenções do que eu comentei anteriormente da literatura fantástica. Isso indica como ele é um artesão da palavra, como ele consegue manejar, estruturar uma narrativa para criar um ambiente sobrenatural de coisas ordinárias. E é por isso que o Poe é pop, porque ele também foi um grande influenciador de escritores posteriores como H.P. Lovecraft, como Stephen King, como Neil Gaiman, só para citar três dos grandes nomes da literatura de terror e horror do século XX. E para isso, quais vão ser as obras que a gente vai usar aqui? Vou mostrar brevemente que são os seguintes. Vou começar aqui com duas obras introdutórias, recomendo para quem quer começar. Infelizmente não tem estes livros aqui no Brasil, a gente tem muito pouca literatura, teoria de gótico no Brasil, no sentido de explicar os princípios e tudo mais, por enquanto. Mas o que eu vou mostrar aqui fica a dica para quem consegue ler inglês. Então, por exemplo, isso aqui é o The Gothic, do crítico Nick Groom, livro muito bom da Oxford, que como própria proposta já vem aqui no tamanhozinho, é uma porta de entrada para a literatura gótica. Vou colocar aqui no chão. Esse aqui também, todo pesquisador de gótico conhece esse livro aqui, não importa o nível, se é graduado, mestrado, doutorado, passo por esse livrinho aqui do Gothic, do Fred Botting, também da coleção do New Critical Edeon, da Rootlet. Então fica a dica também, Gothic, do Fred Botting. Outro também que vou usar aqui é esse aqui, do The Cremity Companion to Gothic Fiction, que também tem vários artigos, e obviamente analisa não apenas o Paul, mas também o gótico norte-americano. Lembrando que todos os livros, você já sabe, eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse aqui também, ele vem de verbetes, é o The Handbook to Gothic Literature, da Mary Muvay Roberts, também é bastante conhecido para quem pesquisa literatura gótica. Tem também, além disso, o Cremity, não está aqui porque eu não tenho livro físico, tem o The Cremity Companion to Edgar Allan Poe, que eu também vou fazer uso. Além desse também, tem o livro, que o título já chama bem a atenção, que é o Horror Impronunciável. Olha o título. Ou seja, History of Supernatural Fiction, do S.T. Josh. S.T. Josh, que é um dos maiores especialistas em HP e Lovecraft do mundo. Isso aqui são dois volumes, essa proposta aqui de estudo da literatura sobrenatural. E, no caso, o Poe está aparecendo aqui no volume 1, um bom capítulo dedicado ao grande mestre da literatura gótica norte-americana. Então, são esses livros que vão nos guiar nos próximos vídeos, nessa série. Não vai ser uma série muito longa, mas vai ser fundamental para a gente pesquisar essa questão do Edgar Allan Poe. Lembrando, já que eu estou falando de gótico também, que fevereiro está chegando aí, em fevereiro vai abrir as inscrições para a segunda turma do Dissecando Vampiros, o curso online, o primeiro curso online do Fantastic Cursos, onde você vai aprender tudo sobre o universo dos vampiros. Já teve uma primeira turma, a primeira turma foi um sucesso, tivemos mais de 30 alunos, e aí a turma está acabando agora, e em fevereiro é o momento de abrir a segunda turma. Fica ligado, porque você que segue o Fantastic Cursos vai ter uma promoção especial, fica ligado nos próximos vídeos, o lançamento é agora em fevereiro de 2019, beleza? Então, fica ligado no Poe, se você gosta, tem amigos que curtem o Edgar Allan Poe, compartilhe esse vídeo, avisa que vai começar a série Poe 210 anos. Muito obrigado pela sua presença, e até a próxima!